Debruçou o piar sobre o leite, do rio que passa solito, lavando o rosto em suas águas e depois volta ao tranquilo. Vai-se a cumprir seus encargos, tal como o rio Piazito. Vai-se a cumprir seus encargos, tal como o rio Piazito. É domingo na fazenda, tem carreira no povoado. O Piazito pega a cesta, não pode ficar parado. A pá dura cinco pila, ele grita entusiasmado. A pá dura cinco pila, ele grita entusiasmado. Era boi, era boiada, passou a semana inteira, nos domínios tem carreira. E o patrão dispensou, Piazito de peito aberto, calça curta e pé no chão. Ele sai de madrugada, se impurna na imensidão. Mas de tarde quando o sol já se esconde pra dormir, num crepúsculo de sonho, o Piazito sem sentir. Volta pra estância sem pressa, sexto cheio sem sorrir. Volta pra estância sem pressa, sexto cheio sem sorrir. Como encarar a mãe velha, como encarar os piões? clara somente. Se eu sou homem...